Tá, enquanto tá fazendo o ferro pra fazer o aso, pra fazer a modificação de melhoria pra nossa britadeira, eu vou fazer uma missãozinha para poder ganhar moral com o comerciante e jantar mais dinheiro e munição pra fazer a lua de sangue, porque daqui a dois dias eu quero pegar o titânio, vambora. E olha só como é que o frio chegou, a primeira vez que eu vejo meu pessoal assistindo o frio, depois de um longo tempo aqui, já bem agasalhado, né, a desvantagem da neve é essa, tem que estar sempre agasalhado. Sempre. Mas eu acho que no Seven Days a gente tá sempre... Olha a onça, rapaz! Galera, lembra daqui? Primeira lua de sangue, passamos aqui. A segunda, primeira da neve. Agora a missão é limpar esse território todo, olha que bacana. A gente, sempre que a gente dá uma limpa aqui nisso tudo geral, Nessa parte aqui, ó. Tem esse warehouse aqui, grandão, maneiro. Tem aquele ali também. É tipo uma... Um armazém de entrega, alguma coisa do tipo assim. Bora começar. Boa. Caraca, meu irmão! Viginho invocado aqui dentro, hein? Vamos pegar o notebook. Tem que limpar a área, né? Vamos pegar qual a sua sorte? Pegar mais item bom. Viladeira. Ô... Vem, 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 vem. Esse machado de sotaqueira é muito bom, cara. Esse machado nos encontrou no bioma do demolidor. Bioma demolido. Bioma da destruição. Muito lute bom lá. Reparou? É que... É forte esse machado? É muito forte. Olha o ataque dele. 51.6. É quase uma marreta, né? Só que é um machado. Ele perfura aí. Foi tudo. Meu monitor é 4x4. Não, é fogo. Cadê, Alex? Vamos aqui por cima. Tem mais caixas aqui. Vamos tentar ir de arco também. Venha, 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 venha. Uh-oh. Cara, só na... Só na machada do bique. Vai. Faz fila. Vamos. Volta. Caraca. Ô, meu irmão. Que machado bom. Ih. Peraí, que acerou. Pronto, voltou. Beleza. Vamos ver pra limpar a área. Contrar o sofrimento e meter o pé. Estão fazendo o raid no estilo... Vamos fazer um desafio? Raid no estilo... Medieval? Raid é o estilo viking medieval. Vambora. Machado e arco. Eu sei que usei uma pistola no começo ali. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar bom? Missãozinha nível 3? Talvez dê, hein? Vamos ver, vamos ver. Caixa, caixa. Foi tudo aqui. Tá com fome. Come a carne. Bora. Vamos ver. Ô, louco. Caraca. Abaixa. Vem. Um de cada vez. Ele atravessa? Pô, ele atravessa ou não, cara? Que doida é essa? Ó. Volta. Opa, abaixou. Vamos. Acabou? Opa. Onde é isso? Trás. Aqui. Pegar os flashs de volta. Bora. Olha, Clintinho. Bora. Go, 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 go. Acabou? Abre do rimo. Corda. O que mais? Aonde? Ali. Nossa, cara. Vem. Faz fila. Faz fila. Faz fila. Nossa. Nossa, acho que é isso que eu caí. É feroz. Vamos. Tem mais? Quero matar onça da porrada. Esse aqui é o ser fogo. Abre a porta, abre a porta. Não tem, abre ela. Peraí, que é uma onça heróis ali. Pô, tem muito loot bom, cara, aqui. Muito loot bom. Peraí, que é uma onça. Consegui pegar ela daqui? Acho que sim. Peraí, que é uma onça. Peraí, que é uma onça heróis ali. Peraí, que é uma onça heróis ali. Peraí, que é uma onça heróis. Peraí, que é uma onça heróis ali. Tem que ir aqui fora, hein, caralho Ah, no murinho, ó Ah, puma Beleza Pula na direita e cai Boa, deu bom Põe mais carne, tá bom, machucadinho Cura aqui Beleza, vamos fazer a limpa daqui pra lá Será que a gente encontra uma broca Que a gente tá precisando tanto aqui nesse lugar Olha, engrenagem, já ajudou bastante Aqui pode ter coisas muito boas Caramba, tá pra cruzeira, hein Estamos treinando, né Bora ver o que tem aqui Aço fundido É ferro, quer dizer Isso aqui é um bom lugar pra pegar papel Concreto, se quiser Tem água pra pegar, água de boa qualidade Essa aqui não é de tanta boa qualidade assim Aqui eles quebraram Acesso todo Já pegamos tudo Vou ver essa sala aqui agora Pega o notebook pra desmanchar Chapéu de cowboy dá pra vender Futebol americano Capacete Há muito tempo que eu não encontrava um Era um item bem do começo do jogo Quanto que esse aqui defende? Não, não é bom não Quanto vale pra vender? 100 Aqui abre tudo Ah, ali, ali Abre Aqui abre Beleza Bacana Baúzinho Vamos pra esse aqui Combate urbano Combate urbano Munição de 792 Que ele tá usando Sucata De aço Boa Extensor de cana Aumenta a precisão da mira Mas torna a água mais pesada Quando disparada rapidamente O que acontece na sniper, cara? Não dá? Não, acho que ela Munição Tem aqui analgésico Vitamina Meu machado vai quebrar Vou ter que ter titânio daqui a pouco pra reparar Fole Aço Mais aço Tem um outro bicho chegando aí Olha aí, livros Ok Aqui já foi tudo Vamos ver se a outra Olha, tem uma bolsa aqui Escondidinha Um dólar Esse livro aqui já foi? Reciclo Vamos pular aqui pra dar uma Censada pra cá Pera aí Pula Tem muita onça agora Será que a gente balou os animais Na neve aqui? Acho que deu uma Uma Oh Ai, caraca Olha a onça Ai Calma, onça Coitada Coitada Da onça, né? Bora Pula Tá Vamos começar aqui Daqui de baixo Então Estamos pesados Eu tenho que comer mais Canqueiro de obra Onde é que tá o loot Da base Que eu não encontrei até agora Loot da missão Quero dizer Pra lá Não, tem guardado De ferramenta, né? Tipo, broca Essas coisas assim Aqui Escondidinho Achamos, cara Beleza, beleza Isso aqui é um bom lugar Pra passar o de sangue, tá, galera? É um bom lugar É bem resistente Eu só saí daqui porque Irei pra torre ali de aço Mas é um bom local Essa parte aqui do mapa É uma parte bem interessante Porque você tem a proteção Desse galpão Daquele ali Então você pode Primeir a lua de sangue Ficar ali Destruir bastante Aquele local Depois proteger aqui Ou você pode cercar o muro também O negócio é que Os zumbis Às vezes eles são meio loucos Eles entram por aqui Ao invés de ir pra lá direto Sacou? Mas é um bom É um lugar interessantinho Voltar pro comerciante Ver se o ferro tá pronto Tem que fazer o aço Pra melhorar a nossa picareta Nossa broca Bora comerciante Bora comerciante Bora comerciante Bora comerciante Bora comerciante Vamos lá Você deve pensar Você deve pensar Que você está Muito bem Oito minutos de espelho Dois mil e quatrocentos de cassino Você fez isso Então eu vou honorar O nosso acordo Posso fazer algo para mim? Humm Humm Interessante Vamos 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 Casa Vitoriano Chegamos Chegamos, calma Cheio de alinhador agora Sobrou flecha Entendeu? Quebrou tudo Bom, beleza Tá ligado que esse machado aqui é muito bom, né? Olha o que ele faz Se liga 3, 2, 1 e... E transforma no Kratos O bom da guerra Rouba a árvore com uma machadada Sinistro Aquela casa vitoriana não parece que é a nossa aqui, né? Pegar as paradas da mota A gente vai pra cá Ver como é que tá o ferro Vamos ver O ferro tá tudo pronto Agora é aço Deixa eu cozinhar aqui o aço Rapidão Fecha a porta aqui Vamos melhorar a nossa... Britaneira Já pega e faz Aço fundido aqui Precisa de quanto pra reparar? Precisa de... Ó Ó Tem que tirar o mod e melhorar Caraca, eu tava pegando titânia aqui Olha que maluco, velho Dropou um loot pra mim? Que bom Obrigado Já pelo presente Essa titânia é tão duro, tão duro É que nem pão dormido Olha aí Ah, Samara Toma Serrou Deixa eu quebrar aqui Ou... Vou chegar a mão dela Ai Ó, machadada, hein Segura Segura Olha aí, meus irmãos Machado de titânio Pegando titânio Bom Quebramos aqui, né É... Vamos ter que reparar Não quero gastar um pouquinho Vou botar uma base Vou deixar o minério cozinhando lá E voltar pra cá Beleza Vou até marcar aqui o local Titânio Já pensou se o Seven Dead Tivesse essa imagem aqui do jogo? Esse aqui nem o jeito é antigo O jeito é um Ae, ele não pegou muito Já bota aqui na pornária Titânio Vai Onze Onze desses Dá pra fazer Mais ou menos Cinco Desses Mais Mas pra fazer A broca Precisa de mais Oito Então vai Passa tudo pra lá E bora voltar Repara aqui Voltou Dá pra dar um upgrade nela? De novo Cara, vou dar mais um upgrade nessa broca Tô com muita hipoca Quer? Quer que eu tenha hipoca? Deixa eu pôr um novo Hipoca, quer? Ninguém gosta disso não? Como é que faz pra mandar? Como é que eu mando hipoca pra você? Será que eu te vou jogar na webcam a travessa? Cada pedra daquelas de titânio estava dando 6 de coleta Agora com a melhora da broca o que mudou? Velocidade de extração Ou quantidade Acho que os dois, hein? Como é que manda? Será que você mandava pela webcam? Vai Segura aí, hein? Abre a boca 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 aí Abre a boca Vai Deu mole, cara? Mais um, hein? Mais um Vamos desperdiçar Olha lá Caiu no chão Dá nada não Vai Caiu no chão de novo Dá nada não Pronto, agora foi Tá? Foi Foi, tá bom Chega Porra, vou sejar tudo aqui, cara Tá maluco? Porra Aí, caindo casca Milho Ah, não Com manteiga? Com manteiga Ah, é pipoca Tinha entendido outra coisa Como é Como Pipoca, é? Vamos melhorar de novo, hein? Ó Cidia Brilhadeira Melhorar por nível F Vai de 22.8 Zona bloco Para Tem que reparar Não Vai, o que tá faltando? Ah, tem que tirar o mod Peraí Tem chance de melhorar 95% Que história é essa? Melhorou Ah, vai diminuindo a chance Que loucura, cara Ah Agora ela vai para 26.1 Com dano Né? Bota a modificação Mais ainda Vai para 26.1 Mais 2.1 Bora Voltou Beleza Vamos testar agora Mais uma vez Vamos ver Um Que? Que? Oi Cadê o titânio? Ah, tem aqui Ah, veio Veio, veio o 4 Tá Tá mais rápido Ah, Samara Ninguém se chamou Não Segura Oi 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 Boa 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 Muito bem Quebrou Vamos voltar lá Estamos quase finalizando Vai ter que ser a noite mesmo É agora que vai sair a broca Valkyrie, galera É agora Agora Agora, agora Vou ter que fazer Ué, tá faltando ferro? Pota de sacanagem Eu peguei ferro pra caralho Que vai faltar ferro logo agora, meu irmão Tem uma coisa de ferro aqui pra reciclar Que eu tô aqui de buscar ferro agora Eu vou ter que buscar uma hora Tá, tá bom Vamos fazer um teste já Já que a gente tá fazendo o teste tudo Vamos ver como é que ela Essa broca dele agora tá no ferro E depois vamos comparar o ferro dela Com o ferro da Da broca Valkyrie Beleza Faz o ferro Ferro, ferro Beleza, galera É chegada a grande hora Fibra militar Tem que fazer 10 Espera É agora É agora que vai nascer a broca Valkyrie Agora Bancada Broca Valkyrie Nossa Mais 200% dano na minério Asfalto E mais 120% dano na terra Vai 3, 2, 1 Criando 2 minutos É agora, galera Broca Valkyrie Como é que ela é? Só uma coisa Só uma coisa A broca antiga Bratadeira, quer dizer E agora A broca Valkyrie Quê? Por que que ela Essa Por que que ela Por que Por que ela rebola? Isso é uma broca mesmo? Que isso, cara? Ela toca música Linda Vambora Vambora Caraca Caraca, meu irmão A broca dança A broca dança Vamos lá Vamos lá Que isso, cara Que que isso, meu irmão Eu trouxe gasolina? Trouxe Vamos ver Vamos ver Como é que ela funciona No titânio agora Tem pistão, é? Tem pistão Dois Pelo menos dois Deixa eu jogar ela no chão Pra ver como é que ela é Caraca Olha aí o pistãozinho Zau 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 Caraca Galera Era isso Você esperava por isso? Mas antes de julgar Pela aparência Julgue Pela função Não podemos julgar Pela aparência Vamos ver Pelo titânio Vamos no ferro A pontinha dela Maneiro Que isso, cara Tchau Te dá ainda mais rápido mesmo E ela é boa pra terra também Ó Sacar uma terra Que é uma maravilha Dano de bloco 20 de 27 O que? Não, pera, pera, pera Pera aí Caraca O titânio vai que nem Olha o titânio Aí, tô preso, tô preso, tô preso Sai É, Valkyria É, ficou preso aí, né Tom Clark Muito rápido Titânio Vocês repararam, cara? Muito rápido Um titânio Muito rápido No titânio Olha isso Isso aqui dá pra fazer o metrô rapidinho Alguém quer um serviço de metrô aí, ó Fazemos Tudo certinho, hein Ó Pode até fazer Pode até fazer aí, ó Dentro da lei Citação Pode até fazer a verificação E o nome da operação É Operação Valkyria Beleza Toma o titânio Ó Ó Ó Meu irmão Isso aqui vai que nem papel Agora é você Você Fura ele Fura ele Ai Vambora, vambora, vambora Vem, vem, vem Vamo Caraca, tô me cortando de novo Ai, ai, ai É, ela não tem defesa Contra a porrada Tudo feroz Não vai ter fogo Que isso, cara Toda a porradinha Tô me cortando Que porcaria é essa, velho Mota o mel Pessoal Agora a diferença Brutal, hein Olha a diferença Da antiga Se liga Ó Brincadeira Agora Valkyria Isso é titânio É o metal mais duro São um, dois Mais duros Desse mod Acho que é o mais duro Tem Cara, já farmamos 81 de titânio Agora nessa brincadeira 81 Chegou morda Atenção 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 Galera Que maravilha Tá chegando uma horda aqui? Tá chegando uma horda Meu Deus Tá ali atrás das árvores, olha Correu? Só Vamos fazer um buraco Porque aqui é outro outro Rapidinho, ó De valquíria, vai Vai reto Galera, tem que fazer o metrô Ligando Rio e São Paulo agora Ai, cara Caraca Você faz a tua cova também Você faz um buraco e faz a cova É tudo junto É tudo junto É bunker, é cova, é túnel O que tu quiser, cara É tudo Galera Zeramos o jogo Nossa senhora, também tava abusando, né? Beleza, cara Perdemos uma broca Vocês gostaram dela? É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu fiz ela Agora a gente perdeu pra sempre tudo Tá? É isso Agora acabou Acabou Ok? Tá? Acabou tudo Beleza? Beleza? Show É isso É isso Tá? Gostaram da broca? Pelo menos a gente conseguiu usar durante um tempinho, né? Deu pra ver como é que ela funciona, não é mesmo? E é isso aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado dela E é isso Uau Meu Deus, cara Pera aí Vou levar uma parada de cura aqui Bora Vou ter que ir de van Também eu abusei, né? Abusei Da boa vontade da broca Dentro do solo Vem, vem só Vem Ótimo, caraca Caraca, tem muito zumbi, meu irmão Porra, deixa eu pegar meu loot Caralho Caralho, foda-se Vou ter que mais dar tiro mesmo Que isso, meu carro, cara? Que isso? Sai, aranha Aranha do multiverso Desespitório Tava fácil o jogo Uou Acabou, né? Acabou a palhaçada, né? É muito escuro, é? Porque eu tô sem lanterna Vou ter que ir por aqui Pega, 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 pega Tô muito pesado Oh my God Oh my God, oh my God Corre Pronto Vai, 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 vai Bota as paradas na van Vamos Meu Deus Olha quanto titânico Que a gente pegou, galera Usa Equipa Guarda Carregou Se ligou, né? Olha o buraqueiro que ela faz Ó Chama toda a vizinhança Não é mesmo? Chamou Chamou a vizinhança Chamou a vizinhança Mas Meu irmão O loot que ela pega Não tá de brincadeira, não Não tá de brincadeira, não O que ela faz Tem pai em ninguém E aí, gostaram da broca valguíria? Aprovado? Ó Muito bom Tesouro agora Vai ser muito mais fácil A gente pegar Sai pra lá De novo não Cuidado pra derrubar Uma mina na cabeça Já pensou? É mesmo Já pensou? Esse dono aqui Tem que fazer Na camada de baixo Não deixar cair de cima Claro Bom, beleza Vamos pegar a moto Samara não Não, Samara Não, tudo menos você agora Meu carro O que você tá fazendo no meu carro? Pô, ela chamou a horda, Samara Ela chamou 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 E chamou bastante Meu Deus Que névoa Chamou no meio da névoa Ó Acabou? Sai, Samara Galera Galera Só nessa brincadeira Pegamos 178 de titânio Tá? 178 de titânio Não é pouca coisa não Hein? Não é pouca coisa não É titânio para um caramba O que vocês acharam da broca Melhor a broca, né? Eu quero fazer agora A broca normal Para fazer o extrator Para ter farm de minério O tempo todo Outra coisa legal Para a gente fazer É o extrator de petróleo Para ter gasolina O tempo todo Para poder alimentar o petróleo O extrator de minério O tempo todo Uma coisa alimenta a outra Tá ligado? Olha só galera Conseguimos 89 lingotes 90 Que dá 45 placas de titânio Para fazer muita coisa agora Dá para fazer muita coisa agora Inclusive o extrator Utiliza-se A broca Agora o lance é a broca, né? Tem que aprender a fazer a broca O diagrama dela Olha aí Olha aí Precisa de Um pouco de aço E o motor Que a gente usou o motor Para fazer a broca valquíria Tá? Esse motorzinho aqui que ferrou Então vai ser mais complicado Agora achar a broca Lindo o jogo Explode Quando derruba Derruba Acho que não Acho que não Fazer aqui mais placa de titânio Mais 12 Maravilha Para reparar agora o machadão Dá para reparar com sucata Show Reparado o machadão É isso Pera, agora é avançar para Lula de sangue Dia 49 Tem que preparar tudo para ele Bora Tchau 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 Tchau